Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o segundo vídeo... opa, quatro, não, segundo vídeo de recebidos aqui do canal Tem um monte de coisa legal, tem algumas coisas que eu recebi em feira, tem outras que chegaram aqui em casa, então vou mostrar todas as coisinhas Vou começar mostrando esse vestidinho aqui, olha, eu já postei ele no Instagram, acho que umas mil vezes e ele virou tipo uniforme Ele é lá da loja de uma amiga minha que chama Bella Belli, vou deixar a foto do meu lookzinho que eu postei aqui Vou deixar o Instagram delas aqui embaixo, a loja é muito legal, pra quem mora aqui no Rio, fica lá no Up Town, no feirão da moda E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque elas tem muito bom gosto pra escolher roupa, são coisas muito legais e as peças são super acessíveis Por exemplo, outro dia eu fui e comprei lá uma blusinha desse modelinho aqui, eu paguei tipo 20 reais, é muito barato Muito obrigada Bella Belli, recebi aqui em casa também o convite pra inauguração da loja do Jailson Marcos Acho que quando esse vídeo for pro ar a inauguração já aconteceu, mas a loja já vai estar aberta, então vocês podem ir lá conferir A loja vai ficar na rua Visconde de Pirajá, 444, loja 126 em Ipanema Aí eu recebi junto uma miniatura da sandália dele, olha que coisa mais linda, uma coisa muito fofa Vou até usar pra decorar aqui, muito obrigada viu pessoal Da Embeleze eu recebi este cotão enorme, esse aqui eu já postei lá no Instagram também Essa é a máscara aqui que chama Tudo de Bom, essa máscara é realmente Tudo de Bom, que ela é 4 em 1 Então gente, que amor maravilhoso E eu já usei ela bastante e ela é muito boa mesmo, muito, muito boa Eu adorei, e o bom é que ela vem um pote grande e o legal dela é porque ela é pré-shampoo, condicionador, ela é creme de tratamento E ela também é creme pra pentear, um livinho assim, creme sem enxágue, sabe? Pra finalizar o cabelo Maravilhosa, sem parabéns, sem sulfato, sem silicone, show! Obrigada Embeleze, adorei! Aí recebi da Alphapaf, tá assim um pouco maçadinho aqui né? A Alphapaf me convidou pro lançamento deles, desse novo produto que chama Pigments Que é uma linha super inovadora, eu ainda não testei os produtos, mas eu acho que é babadeira Não é uma tintura, é com pigmento, é realmente pigmento Em breve eu vou fazer um post do blog explicando tudo direitinho, eu vou usar Eu achei as embalagens tão lindas, olha isso Tão assim, sei lá, tipo minimalista, tão chique Olha, achei muito, muito bonito mesmo E aí eu ganhei dois pigmentos pra cabelo castanho E ganhei o shampoo e a máscara Aí eu tenho que jogar o pigmento aqui dentro e usar Muito obrigada, viu Alphapaf Aí do Coisas de Thalita eu ganhei essa agendinha aqui Tipo um bloquinho de notas, olha Que dá pra reutilizar depois, é só eu pegar e colocar esses papeizinhos que são descartáveis Tipo post-it, sabe? Só colar aqui dentro E olha, dá uma olhada nessa coisa linda Eu não aguento, gente, é uma mini frida Olha que coisa mais fofinha E tem esse elastiquinho aqui, ó Eu adoro coisa de papelaria Então, Coisas de Thalita, muito obrigada Vou deixar o Igui também aqui embaixo Da Probelly eu ganhei um monte de coisa Essa linha aqui, ó Um shampoo e um condicionador da linha Luminumax A máscara deles, dessa linha também E ganhei também dois protetores térmicos Olha só, doida pra testar Obrigada Probelly, adorei Da Natumax eu ganhei essa linha Bafônica Ouro therapy, 24 pilates Vieram o shampoo e o condicionador E veio também a máscara de tratamento e o leave-in Linha completa Muito, 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 muito obrigada, Natumax Eu gostei demais, viu? Muito obrigada Da Aspa eu ganhei o Velvet Efeito Mate Que é um spray pra finalizar a maquiagem Recebi também da saboaria Flor Lilás Esses dois hidratantes aqui E gente, isso daqui é perfeito A Tânia, que é a pessoa que comercializa E que produz mesmo isso daqui Ela faz tudo da maneira, assim, mais natural possível E com produtos 100% brasileiros Então assim, gente, tudo de bom mesmo Não dá nenhum tipo de alergia, nada Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo E assim, é tudo muito cheiroso É tudo muito bem feitinho É um amor E até o Rafael ganhou também dela Pra experimentar esse sabonete aqui pra barbear Ele já começou a usar E segundo ele, é maravilhoso Dos deuses A Labela Liz mandou pra mim Essas duas máscaras maravilhosas Dessa daqui já tem vídeo no canal Vou deixar linkada aqui no card Essa daqui é pra hidratação Essa daqui é pra nutrição Ou hidronutritiva As duas são liberadas pra low pool Então assim, gente Se joga, tá? Maravilhosas Da cinta Bella Fit Eu recebi duas cintas Essa daqui é pra usar no dia a dia E essa daqui é pra usar pra malhar Estou doida, doida pra usar E vou mostrar todos os resultados pra vocês Essa daqui é pra ser usada pra malhar Olha, ela é toda reforçada aqui atrás Muito boa E essa daqui é pra ser usada no dia a dia Fica o dia inteiro Fica, ó, cinturinha de pilão Da designer Ana Gifts Eu recebi essa pulseirinha Que é a coisa mais linda Olha isso Olha que fofa É uma coroinha e o Cristo Redentor Tá vendo? Muito obrigada, viu, Ana? Recebi do Bazar TQQ Uma coisa que vocês já estão cansados de ver Que é essa saia listrada aqui Que eu já usei com 800 milhões de looks E recebi esse kimono também aqui, olha Que é a coisa mais linda Eu não consigo tirar ele do corpo Essas duas peças aqui Junto com essa daqui que eu tô usando É uniforme Eu só uso eles Vou deixar o Sol Dessas por último Pra criar aquela expectativa Aí da marca Rave Eu recebi duas coisinhas Recebi essa serinha aqui de micro-ondas Muito prática, gente Pode usar em casa Você coloca no micro-ondas Ela derrete Você passa, depila Mara E aí recebi também esse creme hidratante Maravilhoso com ureia O cheiro é magnífico Maravilhoso Muito obrigada, Rave E aí, por último Eu fui no lançamento de Sol Dessas Sol Dessas Valeu, vocês são demais mesmo Eles me mandaram o convite aqui Deixa eu até mostrar o convite Esse convite é muito lindo Ó, ele é assim É uma caixinha Aí aqui dentro Vêm umas mensagens Muito legais Vêm dizeres e tal Aí tinha o convitinho Que é assim O lançamento já aconteceu Foi lá no Barro da Laje Foi muito legal Muito bacana E aí aqui dentro Veio um powerbank fofo E aí lá Eles entregaram pra gente Essa sacola maravilhosa De praia Assim, não sei se é de praia Mas é uma bolsa muito boa E aqui dentro Vieram três produtinhos Que é uma das linhas do Sol Dessas O shampoo partiu praia E o condicionador partiu praia também Com água de coco Gente, o cheiro disso aqui Vocês não tem noção E recebi também esse spray de praia Não vejo a hora de usar Muito, 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 muito Obrigada, Sol Dessas Foi uma honra participar do lançamento Muito obrigada Então, pessoal Esse foi nosso segundo vídeo de recebidos Eu tô super feliz Muito feliz mesmo Muito obrigada A todas as marcas Que confiam no meu trabalho Que me mandaram as coisas pra eu testar Muitos desses recebidos Eu já tinha mostrado lá no Instagram Então, assim Se você quiser realmente Ficar por dentro de tudo Me segue lá no Instagram Vou deixar todas as minhas redes sociais Aqui embaixo Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Aproveita e se inscreve Pra você não perder nenhuma novidade E aproveita também Deixa seu like aqui embaixo Não se esquece de curtir Dá aquele curtir Aquele curtir do amor Aquele curtir assim Que faz o nosso coração Até balançar de felicidade Muito obrigada por ter assistido Um beijo Até o próximo vídeo Tchau